Música O Travinho Esportes fechou uma parceria inédita com a Federação Gaúcha de Futebol 7. A nossa responsabilidade é filmar os jogos da Copa Gaúcho. Já tem a equipe que está participando do projeto. E a sua. Participe você também. Este ano a Federação Gaúcha de Futebol 7 firmou parceria com o Travinho Esportes. Nesta parceria os clubes terão os jogos filmados. Nas séries Bronze, Prata, Especial e Ouro. Feliz seu clube e entre nesta parceria. Venha conosco. Venha ter seus jogos filmados pelo Travinho Esportes. Um abraço a todos. Música A luz do ritmo Música